Olá, meus irmãos, rapazes do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal oficial do cantor Jair São Martins. A adoração continua, tá? Estamos aqui sempre dando toda atenção, postando os novos vídeos, né? E pra falar das grandezas do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Então, por isso, estamos aqui pra falar da sua grandeza. É isso aí. Versículo 1º do Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se o Senhor Jesus é o nosso socorro, não há a quem temer, né? Então, eu já quero agradecer a você. E você que é cantor, que tem interesse de gravar algumas canções do cantor Jair São Martins, né? É só entrar em contato conosco, é muito fácil, né? Nós temos aí várias canções, graças a Deus.